Hoje você vai aprender a regular as oitavas da sua guitarra em 2 minutos Eu vou estar fazendo todo o procedimento usando a quarta corda que é a corda ré Mas você pode fazer esse procedimento em qualquer uma das cordas que esteja com a oitava desregulada Veja que quando eu toco com a corda solta o ré cai lá em cima da nota ré Veja que ela está afinada, mas quando eu venho aqui para a décima segunda casa E aperto veja o quanto ela passa lá da afinação Quando a sua guitarra está fazendo isso a gente diz que ela está com a oitava desregulada E é muito simples estar fazendo o processo de regulagem Existe uma distância padrão entre a ponte e a pestana da sua guitarra E essa distância ela define a regulagem exata das oitavas que seria a décima segunda casa Mas se a décima segunda casa está desregulada assim como eu te mostrei agora ali na telinha Então mesmo que você aperte aqui e você pressione aqui na corda ré pertinho aqui da sua pestana Ela também vai estar subtonada Igualmente ela está subtonada aqui na casa número 12 Em primeiro lugar a corda que está desregulada você vai desafinar até que o carrinho fique solto aqui Vamos lá Quando você conseguir levantar um pouquinho o carrinho assim com a mão Então já está bom, não precisa desafinar mais Então você vai chegar aqui por trás e vai apertar esse carrinho E afina novamente E daí a gente faz o teste novamente A corda ré está afinada Segura aqui na casa número 12 Olha lá, está afinada O objetivo desse vídeo é mostrar que você pode sim fazer em casa a regulagem das oitavas da sua guitarra Porque é um procedimento muito simples Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixe aquele like bacana que ajuda muito o canal Se inscreve aqui no Black Studio Que nós temos vídeo novo para você toda quarta e todo domingo A partir das 6h30 da manhã E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo Valeu, hein? Tchau!